Nothing more for you Erra essa cabeça Erra essa cabeça Mente o feio e não quer Mande essa tristeza embora Mande embora Gosta crer estar Que um novo dia vai rolar Alô Alberto Viva Alô Alberto Viva Alô Alberto Viva Alô 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 Salve, salve, revelação Pra fechar com chave de ouro Qual que é o mais flamenguista de vocês aí? Ah meu Deus Resultado de hoje fluminense e flamengo Hoje? É hoje 4x1 flamengo Vixe nossa senhora É mesmo é? 4x1 flamengo Porra Ah é mais uma apareceu aí? Ué se a gente tem que Fazer 3x0 Eu prefiro 4x1 Mas só que a torcida única agora é do fluminense Vocês perderam de 2 Não tem então Esqueceu? Eu estou apostando 4x1 no flamengo Jogou de noce Lá noite lá na musiva Eu vou estar lá Aí a gente vai falar sobre o resultado hoje à tarde com ele aqui Se quiser apostar 2x1 fluminense Se quiser apostar 6i ao vivo a gente vai Está apostado 6i no título do fluminense Está fechado a gente faz a aposta lá Título, título Olha ainda bem no título Está apostado no título Mas 4x1 é o título Não, mas é o título Porque 2x2 é 3x0, 4x1 é o título Pois é, mas 2x1 não é título Então é isso que eu estou dizendo É apostar o título Estou apostando no título Ainda bem que é com ele Se fosse com o Xande de Pilates aqui Definitivo É louco É isso aí Tamo junto Se quiser apostar 6i ao vivo a gente vai Está apostado 6i no título do fluminense Está fechado a gente faz a aposta lá Título, título Olha ainda bem no título Está apostado no título Mas 4x1 é o título Não, mas é o título Porque 2x2 é 3x0, 4x1 é o título Mas quem chamou para a aposta foi você Eu só aceitei Então, mas eles quiseram vir no bonde Ele acreditou Ele acreditou Você acreditou que o Flamengo ia virar aquele timinho do Flamengo Olha só, a gente tem uma música que fala Basta acreditar que um novo dia vai ganhar a sua hora Vai chegar Eu achei que era essa hora, mas não era Mas vou falar a verdade para vocês Vocês ganharam Vocês são vice, cara É isso aí Só é vice quem vai para a final Ainda bem que você aguenta a brincadeira Que o outro fosse o outro Aquele lá Ele briga Ele tem até tatuado aqui O Xande Tem tatuado para mim Briga na internet Você não é assim não Não brigo nada O dinheiro que ele ganha lá Não tem nada a ver com o meu O negócio é só alegria E a zoação Essa aposta que a gente fez Como está gravada Ele vai pagar agora no Pix Você não vai pagar? Mas vou mesmo Então anota aí o Pix Já vou deixar aqui para você mesmo Digitar Para depois não falar que está errado Foi para a conta errada É, foi para a conta errada Então você vai depositar nessa conta aqui Porque eu vou querer esses 100 reais Eu vou rasgar hoje aqui Eu não tenho Pix Mas vou colocar aqui na conta Do meu amigo Almeidinho Está aqui Está tudo gravado aí E é bom que isso aqui vai ficar Para a posteridade Só aguardando a chave Pix do amigo Para a posteridade Deixa eu ver onde está aqui Que Almeidinho tem dois Pix Tem Pix, Cristiano? Qual que é o seu? Fala aí 023 Fala, Cristiano 023 CPF 5 8 Todo mundo querendo ganhar esses 100 Ganha aí Não, eu estou ganhando Mas eu vou querer ver rasgando Não, eu estou ganhando Porque ele me desafiou Isso mesmo Eu estou ganhando Porque ele me desafiou E nunca se desafia um botafoguense Perfeitamente É isso aí Qual que é o amor do Rio de Janeiro? Pô, é o Botafogo, cara Não tem jeito, cara E se fosse a gente com eles para a final Isso ia ser uma goleada Porque nós abatemos o seu Fluminense Que vocês perderam hoje Não, meu Fluminense não O Fluminense é do Beto Não, nós ganhamos do time Ganhamos do time que vocês perderam É verdade Mas é Daqui a pouco a gente se encontra E também vocês Eles ficaram 12 anos Com esse grito de campeão aí Né? Fora a brincadeira Eu fiz questão De realmente ventilar isso aqui Para ele nunca mais Depois desse dia Ele engraçar pelo Brasil aí De querer apostar no time dele Eu vou apostar Porque não é Então vamos apostar no campeonato brasileiro? Não, agora está muito cedo Quem vai ser campeão? Não, quem vai ficar na frente na tabela? Agora ele vai pensar um pouco Não dá porque não tem mais Só um amigo de time milionário Vai pensar um pouco Ele já está pensando no vice No vice ganhar alguma coisa Pagamento autorizado aí Aê Palmas para ele Graças a Deus Aê Gente, aê É fã e amigo pra caramba Ó Meu mengão aí Me deu uma tristezinha hoje Mas está tudo certo Caramba Ele é fã mesmo Do Sander Ele é fã do Sander Ele é fã amiguista Igual ele, né? Nothing more for you Ele é fã se